Olá pessoal, canal TudoSobJapão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão e repercutiram no Japão até a data do dia 2 de outubro de 2022. Dia da democracia no Brasil, eleições presidenciais do primeiro turno, tomem a melhor decisão, a votação no Japão já acabou, os primeiros países do mundo inclusive a realizar as votações para o presidente da república que vai assumir em 2023. Então vamos lá, começando aqui pelas informações do Japão, noticiário resumido em menos de 8 minutos aqui, então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma novidade que aconteceu no Japão. Começando pela notícia sobre esse novo alerta que está repercutindo, começando pela Rússia, em que a Rússia está nesse processo de guerra com a Ucrânia, e vice-versa, e houve um avanço recente da Rússia, inclusive com a celebração da anexação de alguns territórios ucranianos, o recuo recente de um deles, inclusive, que a Ucrânia voltou a assumir o controle, mas uma das coisas que está repercutindo muito é sobre a possibilidade de um ataque nuclear na Rússia para a Ucrânia. Isso realmente é algo que, digamos, num contexto de guerras é totalmente vetada, essa possibilidade que, com certeza, desencadearia uma guerra de grandes proporções envolvendo a Rússia, a China e o Ocidente. Então, essa ameaça está escalando, é importante que vocês saibam que é bastante preocupante, poucos noticiários estão trazendo essa informação, mas as tensões continuam subindo. E é importante vocês saberem por quê, porque isso tem consequências econômicas para o mundo e também para o Japão. E vamos acompanhando mais informações com relação a isso. E a Coreia do Sul exibe força militar após uma série de lançamentos de mísseis norte-coreanos, então a Coreia do Sul não ficou para trás dessa vez. E fez demonstrações claras que, inclusive, a Coreia do Sul não vai tolerar nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de ataque. Por quê? Porque pode ter uma retaliação fortíssima. Ou seja, um ataque sul-coreano e uma retaliação fortíssima justamente aí da Coreia do Sul. Tropas russas retiraram de Limã, enquanto forças ucranianas intensificaram a sua ofensiva. Exatamente o que eu trouxe para vocês. Existem todas essas informações, essas notícias, dessas retomadas e retomadas. É muito triste o que está acontecendo hoje no território ucraniano, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem convicções, existem preocupações. E tudo isso, com certeza, vai prejudicando a economia global e também a relação entre os dois países e, consequentemente, a economia mais próxima de onde esses países têm relações diretas. E uma notícia boa aqui para a comunidade e também para todos que estão querendo resumir e refechar essa questão de Covid é a Austrália descarta isolamento obrigatório para infecções por Covid-19. É isso mesmo, foi um dos últimos países do mundo, inclusive, a tomar essa atitude, mas o fato é, uma das coisas que estava acontecendo é que esse país estava com problemas para a recepção de turistas, assim como o Japão esteve também, e aboliu a política de isolamento obrigatório. Então, já está se preparando para a rebertura do turismo, assim como o resto do mundo, que vai virar a página com relação ao Covid. O ano de 2023 será o ano da virada do turismo. É isso que dizem alguns especialistas e a gente acredita bastante nisso. E um fato terrível aconteceu na Indonésia e repercutiu no mundo inteiro. Mais de 174 mortos, é isso mesmo, mas aonde? Em um estádio de futebol. Mais de 174 pessoas foram pisoteadas e foram a óbito, e mais de 200 feridos nesse incidente terrível, envolvendo uma violência dentro de campo, que fez com que muitos civis, muitas pessoas inocentes fossem a óbito. Um dos incidentes mais graves da história que aconteceu assim, e realmente vejam o nível de vandalismo, vejam o nível de mobilização que aconteceu numa partida de futebol na Indonésia. Por isso que as combinações são perigosas, e a gente sempre fica com o pé atrás com relação a isso, e os protocolos de segurança deveriam ter sido seguidos, e a princípio não foram. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre uma oportunidade para vocês conversarem com a Jisai Work, a melhor agência de empregos no Japão que você ainda não conheceu. Para você que não é cliente ainda, pode entrar em contato através do número aqui em cima, DDD 1193030101 se você estiver no Brasil, e se você estiver no Japão, coloque o Mais55 na frente, a melhor agência que você vai conhecer a partir de agora, a agência mais transparente, com as melhores condições, as melhores vagas, então conferir e comprove esse trabalho da Jisai Work que eu assino embaixo. Kyoxia reduz produção de chips para dispositivos eletrônicos no Japão. Enfraquecimento da demanda global por eletrônicos está atingindo o país. Não é novidade para todos que o Japão tem uma queda na demanda geral, de uma forma combinada, exceto na questão dos alimentos, e os componentes eletrônicos estão demandando menos também. Não são só os carros novos que precisam de chips, também os eletrônicos, eletroeletrônicos, que estão vendendo menos do que antes. É uma preocupação muito grande esse tipo de questão. Por quê? Porque o Japão pode estar sim entrando numa recessão econômica, e os reflexos disso a gente já está vendo no dia a dia, né? Com as fábricas com redução de produção, com redução de zangyo em produções estratégicas, com a suspensão da produção em alguns dias do mês, algumas linhas paradas. Tudo isso está acontecendo no Japão. Ah, mas na minha linha não está acontecendo nada. Gente, existe um mercado muito grande. Não dá para dizer que em todas as fábricas e tudo está acontecendo da mesma forma. Mas para quem tem a visão mais panorâmica, sabe que isso está sim acontecendo. E é uma polêmica notícia. Um painel de saúde do Japão recomenda a liberação de produtos de maconha medicinal. A revisão da lei seria necessária para uso de medicamento para epilepsia Epidiolex. Realmente é uma situação meio complicada, que levanta, obviamente, muitas discussões, né? Sobre liberação, não liberação. O Japão não é um país liberal para questões de maconha e também outros tipos de utilização, como a forma medicinal. E, nesse momento, inclusive, tem muitas pessoas que, os traficantes, as pessoas que trazem ilegalmente a maconha para o Japão, são penas duríssimas por tráfico de drogas. Agora, o que será que pode acontecer com a mudança da lei? Vamos acompanhando para ver como é que isso vai se comportar daqui para frente. E o número de empresas japonesas cobraram imposto pró-forma abaixo de 33% em relação ao nível máximo. O que isso significa? Significa que, do seu nível máximo de recritação de imposto, elas estão em dois terços. Isso significa que, sim, a empresa está faturando menos. Faturando menos, ela paga menos imposto. São grandezas diretamente proporcionais. Isso não é que ela está sonegando imposto. Ela está faturando menos. Então, o choque econômico do Japão não é de um terço. Por quê? Porque esse é o ponto máximo que aconteceu em 2006 e teve uma série de questões que mudaram e tudo. Porém, obviamente, é um número que preocupa. Principalmente nas empresas que estão abaixo de 33%. Então, realmente, para quem não sabe o que está acontecendo no Japão, essa é uma notícia que preocupa bastante. Mas, aqui no Canal Tudo Sobre o Japão, você não perde as novidades de fato que acontecem no país. E, falando do esporte, o Brasil jogou mal contra o Japão e perdeu a primeira no Mundial de Vôlei. Então, ele conheceu a primeira derrota com o time japonês. Interessante, né? Como foi o time japonês que não é conhecido por o seu melhor vôlei, digamos assim, e também por ter as atletas mais altas, mesmo assim, consegue uma vitória contra o Brasil, que tem muita tradição no vôlei. E vocês sabem disso. Falando da previsão de tempo, na segunda-feira, dia praticamente céu aberto, com potencial de chuva em 30% no decorrer do dia. Vai ser um dia húmedo também, com máxima de 27%, mínima de 21%. O clima está mudando. Nesse momento, o outono já está muito presente. E a temperatura de outono, basicamente, é essa. Um pouquinho menor. A gente já está se aproximando do meio do outono. E falando do mercado financeiro, o real continua desvalorizando com relação ao dólar americano. Ele saiu de 5,12 na quinta-feira do dia 22 de setembro e já atingiu 5,41 no domingo, no dia 2 de outubro. O fechamento do mercado financeiro ainda vai refletir os resultados do primeiro turno das eleições. Então, vamos aguardar para ver se o câmbio vai subir ou se o câmbio vai cair. Aqui no Tudo Sobre o Japão, também, vocês recebem análise financeira, inclusive, sobre o mercado de câmbio. Compre e venda de dólar, compre e venda de ienes. E, se você está procurando passagem aérea com desconto, passou a hora de você consultar a Jisai Travel, a agência de turismo que mais cresce no Brasil e no Japão. Compre as passagens com desconto para entrar em contato com o mesmo número da Jisai Work, D11-930-300-101, se você estiver no Brasil. E põe 55 na frente, se você estiver no Japão, porque o número de contato da central da Jisai é o mesmo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, clica no botãozinho do like aqui embaixo, compartilha esse conteúdo com seus amigos e continue acompanhando o canal Tudo Sobre o Japão diariamente. Por quê? Porque a gente traz as principais novidades do Japão na palma da sua mão, sempre em menos de 10 minutos. Então, eu te ajudo ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo Sobre o Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece e aconteceu na Terra.